Deu certo comigo, não é certo, por quê? Você também me engana em pleno madrugada Se afirmar as razões, assim, mais nada Quer fazer, porém, o que fez comigo? A gente é a força, não consegue ser fiel Eleitores, marcha a mão É o seguinte, não tem bola, não tem bola, não tem bola aqui em cima Para entrar na bolsa só para todos os fãs, para ser divindados Virado de meu pé, virado de meu Deus Brincou o fogo Brincou o fogo Brincou o fogo ettla Brincou o fogo Brinc% Oh, 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 oh Agora tem o meu amor, oh, oh, oh Tu não é perfeito também Não dá certo contigo, não dá certo Oh, 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 oh E te abro o dedo, o dedo, o dedo é sempre Porque o mundo é perfeito também E te abro o dedo, o dedo é sempre Não dá certo contigo, não dá certo Oh, 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 oh Já tem de diga o seu pé, não tem coração Certo a sua vida, o suficiente em tradição Agora com esse seu amor vai vir Vem pra ir com ele, pra ir reencontrar Você não sabe dar valor Agora pega meu amor E vai ter bem e também Quando sempre comigo não recebe por ninguém Agora pega meu amor E vai ter bem e também Quando sempre comigo não recebe por ninguém